Olá meus amigos GT1 Live, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito do YouTube aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a versão atualizada do aplicativo Samsung My Files, em português, Samsung Meus Arquivos. A Samsung começou a lançar uma nova atualização do software para o aplicativo Samsung Meus Arquivos. A atualização mais recente vem com várias melhorias no aplicativo para melhorar desempenho e estabilidade. Com esta nova atualização você pode adicionar ou remover favoritos rapidamente enquanto pesquisa no armazenamento interno e verifica a rota da pasta. Basta clicar no melhor momento a sua escolha na estrelinha a sua direita superior. Você adiciona e remove os favoritos. Eu, por exemplo, gosto de manter a pasta KineMaster e Instagram para fácil acesso pelo meu aplicativo Samsung Meus Arquivos. Além disso, você pode fortalecer a segurança de seus arquivos ao indicar uma senha ao compactar arquivos. Arquivos compactados com senhas podem ser também descompactados, claro, após você indicar a senha correta. Acho essa uma nova excelente opção de segurança do aplicativo Samsung Meus Arquivos. Quem sabe no futuro nem precisemos mais baixar aplicativos de privacidade da Play Store? Além disso, agora no Samsung Meus Arquivos você pode ver o armazenamento analítico e verificar a quantidade de armazenamento utilizada por tipo de arquivo no OneDrive e também no Google Drive. Depois de mostrar essas três novas opções que temos no aplicativo novo Meus Arquivos da Samsung One UI 4.1, vou dar algumas dicas do meu modo de uso desse aplicativo para vocês avaliarem e quem sabe utilizarem também. Nos três pontinhos superior você tem as configurações dos Meus Arquivos. Você pode apagar a lista de arquivos recentes ou editar a tela inicial dos Meus Arquivos. Em editar a tela inicial dos Meus Arquivos você pode, por exemplo, excluir do menu inicial do aplicativo os arquivos recentes, as categorias ou mesmo o OneDrive caso não esteja utilizando. Outra opção em editar favoritos é mudar a ordem de surgimento das pastas. Aqui também você tem a análise de armazenamento, a lixeira e as configurações de Meus Arquivos. Em configurações de Meus Arquivos você pode exibir os arquivos ocultos do sistema, permitir o uso de dados móveis para armazenamento na nuvem ou em rede, escolher o tamanho do arquivo a ser analisado grande, se é de 25 MB, de 100 MB, ativar o serviço de personalização dos Meus Arquivos. Se deixar ativado o serviço de personalização de clima, por exemplo, você vai receber notificações atualizadas sobre climas de suas localizações com base nos seus padrões de uso diário. Em calendário você vai receber recomendações de stickers com base também nos seus eventos. Já em Meus Arquivos, caso você opte pela personalização, você vai receber ajuda para liberar espaço do seu telefone durante viagens. Em análise de armazenamento, indico que vocês sempre entrem em arquivos de instalação. Há sempre arquivos que baixamos em algum momento que era apropriado e depois não utilizamos mais. Vale a pena fazer uma limpeza neste tipo de arquivos, galerinha. Vale a pena, em análise de armazenamento, na categoria Download, apagar os arquivos que você não utiliza mais também. A análise de armazenamento traz também para você os aplicativos não utilizados com frequência. Avalie se não vale a pena apagar alguns. Caso você volte a utilizá-los, você baixa novamente na Play Store ou na Galaxy Store. Uma categoria que eu entro quase que diariamente é de arquivos duplicados. Veja que eu nem tenho muitos aqui. Pessoal, nessa época de vários grupos de WhatsApp, recebemos vários arquivos duplicados. Vale a pena entrar aqui e apagar todos, viu? Estão só ocupando espaço do seu smartphone sem nenhuma utilização. Além da categoria Arquivos Duplicados em Análise de Armazenamento, há também a categoria Arquivos Grandes. Vale a pena avaliar que arquivos são esses. Eu, por exemplo, tenho esse aqui de quase 5 GB. É um vídeo, pessoal. Clico nele, vou em Detalhes e vejo lá que ele está no meu Google Drive. Na verdade, eu deixo o link na descrição de alguns testes de câmera para vocês avaliarem os vídeos originais sem compressão. Por isso, pessoal, se você quiser limpar o seu smartphone, venha nessa categoria Arquivos Grandes, mas avalie se estão sendo utilizados esses arquivos ou não em detalhes. Como nossos smartphones têm mais de 60 GB de memória interna e nossas nuvens têm mais de 20 GB, é comum muitos arquivos estarem lá sem utilização. Durante viagens ou mesmo sala de espera, vocês podem utilizar o aplicativo Meu Arquivos da Samsung para eventualmente fazer uma limpezazinha, principalmente em pastas de vídeo, pessoal. Limpem sem dó. Qualquer coisa, os aplicativos estarão na lixeira por até 30 dias. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que tenham aproveitado mais esse vídeo do canal GT1 Live. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, nos ajudar a fazer desse projeto independente e voluntário algo cada vez mais profissional. Vou deixar o link aí na descrição da nossa nova rifa do Poco X4. Rifa Promocional. Vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no canal. Não deixe de participar. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.